Jogaram o negócio em mim, tá? Jogaram o negócio! Eles tão embaixo? Então, vamos subsolo. Cadê? 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 Tá comigo aqui. Morreu, morreu, morreu. Meu Deus, o que é isso, cara? O que é isso, cara? Pelo amor de Jesus, o sereno malicioso do amor! Matou todo mundo aí, velho. Vamos bater uma punheta hoje, porra, puta de pariu! Oxe, que isso, gente. Que isso, velho? Pera aí, ué. Que tiro do caralho, velho. Oxe. Que tiro do caralho, que tiro do caralho. É, sim, é em cima, time. Marques na fim. Lá em cima do pé. Lá em cima. Merece só masturbação. Derrubar tem ataque aéreo, tá? Eu tenho.